Não é fácil ser forte o tempo todo, não é fácil o tempo todo dizer assim, olha, não, está tudo bem, Deus vai dar um jeito, não, não é fácil. Existem momentos que a gente olha e questiona a nossa fé, existem momentos que a gente passa por situações que a gente olha e fala assim, será que eu realmente acredito? Será que realmente Deus existe? Será que Deus está olhando para mim? A gente faz esse questionamento pelo simples fato de que nós somos humanos e os altos e baixos fazem parte da linha da vida. Nossa linha da vida, ela não é retinha, tem momentos que estamos felizes, tem momentos que olhamos para todas as dificuldades e vemos aquilo como coisas que vão nos fortalecer, aí chega um outro momento que você olha e fala assim, ah, eu não vou ficar lutando por isso, porque não tem mais jeito, eu não consigo, não tem jeito. Tem hora que está tudo assim mesmo, meio conturbado, um céu de nuvens densas, mas de repente, quando você menos espera, parece que Deus tira aquilo da sua cabeça, tira aquilo do seu coração e você começa a romper em fé e você começa a acreditar, é possível.